É necessário que as mães que têm crianças de até sete anos têm que ir no CRAI, são obrigadas a fazer isso? O governo federal comunicou através de uma nota para todos os CRAIs, em todo o Brasil, todos os estados, quem recebe Bolsa Família, quem é mãe e tem filho menor de sete anos, sete anos incompletos, essas mães, essas mulheres são obrigadas, sim ou não? Se passar do prazo estipulado, se você está na dúvida, Alex, eu devo ir ou não? Eu fiz uma atualização recentemente, eu preciso passar por esse processo de acompanhamento? Acompanhe esse vídeo porque eu tenho muita informação importante, tá, gente? Então, acompanhe, é importante, o prazo é até o 15 de junho. Vocês lembram que eu tinha dito que no mês de abril o governo tinha anunciado um prazo até o dia 12, 12 de abril, muita gente precisava fazer a atualização, uns escutaram, foram, resolveram, deu tudo certo, outros escutaram, mas não foram, foram depois do dia 12. Resultado, teve seu pagamento bloqueado em maio e o mês de junho, ninguém sabe se alguns, já inclusive me disseram que ainda não foram desbloqueados. Resultado, mais um prazo está sendo estipulado. Agora é o dia 15. Então, você que faz parte do Bolsa Família tem até o dia 15 de junho. Para quê, Alex? Para fazer o acompanhamento, área de saúde. Então, que público é esse, Alex? É público 3, público 5, público 6, todos os públicos do Bolsa Família. Quem já fez a atualização nessas últimas semanas, eu via, inclusive, alguns mães disseram, Alex, estava próximo de atualizar, os dois anos eu fui e atualizei. Fiz medição, pesagem, vacinação, leveilato, está tudo em ordem. Se você fez isso, tranquilo, não precisa. Agora, quem não fez, é importante você ficar atento a essa informação, tá, gente? Então, deixa eu logo passar essa informação bem prática. Devem comparecer às unidades de saúde, ou seja, aos postos de saúde, crianças de até 7 anos incompletos, gestantes e também mulheres que estão na idade fértil, 14 até 44 anos. Alex, eu sou mãe, tenho três meninas, uma tem 5 anos, a outra tem 12 e a outra tem 21. E aí? Se enquadra, né? As que têm de 14 até 44 anos precisam ir. Então, você já é mãe, tem três meninas, a criança de menor que tem menos de 7 anos precisa fazer a medição, pesagem. A outra que tem mais de 14 anos precisa também ver a questão, levar o cartão, ir lá no posto de saúde, atualizar e avisar sempre. Quando chegar nos postos, avisar que você faz parte do Bolsa Família, para que eles possam atualizar essa informação, tá? Então, bora trazer todos os detalhes, gente. Presta atenção, Brasil. Ó, quando você fizer toda a atualização, é importante você ir no CRAS, tá, e levar o comprovante, ou seja, avisar lá que já foi feita a atualização, leva seu NIS, né, os documentos para confirmar isso. Vá nos postos de saúde. Então, os beneficiários do programa Bolsa Família, o governo está exigindo agora, né, está sendo convocado aí para comparecer às unidades de atenção primária à saúde. Essa convocação é parte do cumprimento às exigências do programa durante o período da primeira vigência desse ano de 2024, que se estende até o dia 15 de junho, 15 de junho. A participação nesse processo é essencial para a continuidade do recebimento do benefício. Alex, se não for, o que é que acontece? Vai ser cortado? Vai ser bloqueado. Presta atenção. Na dúvida, é melhor você ir no CRAS e vai no posto e atualiza. Me responde aqui. Qual foi a última vez que você levou seus filhos para fazer a pesagem? Filhos menores de sete anos, né? Sete anos incompletos. Medição, vacinação. Você sabia que o governo agora também está exigindo a COVID, a vacina da COVID-19? Para bebês de seis meses, bebês de sete meses, bebês de nove meses e crianças com algum tipo de comorbidade até cinco anos de idade. Então, é importante você estar atento a isso aí, tá? Deixa eu mostrar aqui, porque essa mensagem está chegando para muita gente, tá? Muita gente está nessa dúvida, Alex. Eu tenho que ir, tenho que ir na dúvida, é melhor ir. Atenção, beneficiários do programa Bolsa Família. Não perca seu benefício, atualiza o peso e altura. Tem gente, inclusive, recebendo informação via link. Não procede. Se você receber alguma informação via link, não clique. É bandido, criminoso, querendo suas informações. Aí fica perguntando, digita aqui seu CPF, seus dados bancários, seu nome completo, nome da mãe. Tem nada a ver, gente. Isso aí é tudo feito de forma presencial, no posto de saúde, é mais próximo de você, onde você geralmente faz, geralmente são as UBSs ou no posto de vacinação. E depois vá no CRAS, tá? Fazendo assim, dando essa informação aqui logo para você ficar atento a isso, tá? Sobre se receber algum link aí via WhatsApp. Não clique, tá? É tudo feito de forma presencial. Então diz o seguinte, atenção beneficiários do Bolsa Família, não perca seu benefício, atualiza o peso e altura. Se você não atualizou nesse semestre, vá à sua unidade de saúde até 15 de junho, 15 de junho, tá? Aí diz, ó, leve os documentos, RG, cartão do SUS, caderneta de vacinação da criança, caderneta da gestante e o cartão do Bolsa Família, tá? Algumas mães disseram, Alex, eu não fiz minha atualização, é necessário eu ir? É, tá? É importante ir. Se passar do dia 15 de junho, se você não for, você corre um sério risco de ser bloqueado no próximo mês, mês de julho, mês de julho, mês 7. Então, devem comparecer as famílias que têm crianças de até 7 anos incompletos, tá? As gestantes e também as mulheres de 14 a 44 anos. Esse grupo é chamado para realizar o acompanhamento da saúde, um dos requisitos fundamentais do programa Bolsa Família. Esse acompanhamento é convocação extraordinária, tá? A medida foi anunciada aí pelo governo federal, através do Ministério do Bolsa Família, e esse aviso foi dado a várias secretarias, todas as secretarias espalhadas aí por todo o Brasil, tá? Então, são todas, praticamente todas as unidades da federação. Então, para você ficar atento, você leva aí, né, quando for ter esse atendimento no CRAS, você leva o NIS, né, o NIS, o documento essencial para identificar o beneficiário no sistema do Bolsa Família. Leva o cartão nacional de saúde, tá? Que é a identificação necessária para o atendimento nas unidades de saúde. Leva o cartão da gestante, se tiver gestante, alguma menina, alguma mulher, alguma filha gestante, ou se você tiver gestante. Então, esse documento é específico para gestantes, que contém informações sobre o acompanhamento pré-natal. E também leva a caderneta de vacinação, que é necessária para crianças de até 7 anos incompletos. Para quê? Para verificar e atualizar o calendário vacinal. E lembro, pesagem e medição é importante você fazer isso, tá? É uma necessidade emergente para manter o Bolsa Família agora, nos próximos meses. Ô Alex, quem já fez a atualização precisa fazer de novo? Não. Agora, se você estiver na dúvida, né, ô Alex, já faz 5 meses que eu fiz isso. Bem, já faz um tempinho, né? Já faz um tempinho. Às vezes a pessoa não vai. Então, a questão é, se você está na dúvida se deve fazer ou não, vá no CRAI e se procure saber, tá? Se for necessário, volte lá no posto de saúde, faça a pesagem. Se for necessário, veja se a atualização é sobre a questão da vacina, se é preciso fazer novamente a vacinação, ou se a vacinação está atrasada. Lembro que os prazos e as consequências do não comparecimento vai ficar para o mês de julho, viu? O prazo para comparecimento às unidades de saúde se estenda até o dia 15 de junho, tá? Até o dia 15 de junho. 15 de junho vai cair numa... no sábado, ok? Cair no sábado. Então, é importante que todos os beneficiários atendam a essa convocação dentro do período estipulado. Dentro do período estipulado, o não cumprimento das exigências pode resultar na suspensão temporária do benefício até que a situação seja regularizada. Eu lembro que o governo tinha dado um prazo até o dia 12 de abril para um público, né? Tem público 3, público 6. Muita gente viu, acompanha, mas já é um 15. Quando foi, foi tarde. Foi para o dia 14, foi para o dia 15 de abril, 16 de abril. Resultado? Ficou o mês de maio sem receber, que foi bloqueado. E ficou... E tem gente que ficou nesse mês de junho também bloqueado. Ou seja, vai ficar lá para o mês de junho. Então, evite esse tipo de dor de cabeça. Ninguém quer ter essa surpresa desagradável. Por isso, estou antecipando aqui as informações para você, tá? Ó, o presidente Lula vai viajar para a Suíça. Vai ter um evento lá. E depois da Suíça, ele vai para a Itália, né? Participar da reunião do G7. Dia 13 de junho. Então, o governo, né? O presidente Lula tem uma semana, aproximadamente uma semana, para assinar, sancionar o início do empréstimo do Bolsa Família. Então, se ele é sancionar o início do empréstimo, deve começar ainda nessa segunda quizena. Dia 20 em diante. Seis mil reais para fazer empréstimo. E também a gente espera que o presidente libere as vagas que ele prometeu. Um milhão e duzentas mil vagas para os estudantes entrarem no programa Pé de Meia pela primeira vez agora em junho. Olha, se ele passar de uma semana não assinar, viajar, aí vamos ter que esperar ele voltar dessa agenda. E aí, ó, tome tempo. Então, por isso que a gente espera e cobra, né? Inclusive, tem alguns parlamentares cobrando essa questão para que ele libere logo, assine o início do empréstimo do Bolsa Família. A decisão que cabe a ele agora, ok? Certo, pessoal? Quem for receber no dia 17 de junho, você sabe quando o pagamento cai na segunda, pode ser antecipado para o sábado. Então, nesse mês, poderemos ter o pagamento NIS 1 no sábado, dia 15. Da segunda dia 17 para o sábado, dia 15. Lembre também que a antecipação vai acontecer nas cidades, lá do Rio Grande do Sul, e o governo deve anunciar nesses próximos dias outros municípios fora do Rio Grande do Sul que também terão seus pagamentos antecipados para o NIS 1. Então, tem várias cidades fora do Rio Grande do Sul. Estamos esperando de forma oficial para a gente falar aqui quais são ou quais serão essas cidades que vão ter os pagamentos também antecipados, tá? Um aviso para o pessoal de Pernambuco. Estamos aguardando a governadora anunciar dois avisos. O primeiro, os 300 reais, uma nova lista, uma segunda chamada das mães solo, que tem crianças de até 6 anos e recebe Bolsa Família, que fizeram sua atualização, sua inscrição até o dia 20 de maio, o prazo que foi prorrogado. Então, deverá sair a qualquer momento esse calendário, essa lista, essa segunda chamada das mães. Quem for selecionada vai receber 300 reais. E o abono, né? 1 milhão e 600 mil beneficiários que recebem a Bolsa Família estão esperando receber os 150 reais do abono natalino, que muitos chamam de décimo terceiro. Então, deverá ser anunciado a qualquer momento. A gente está aqui na expectativa aguardando, ok? Nessas últimas 24 horas, eu fiquei sabendo, alguns inscritos dizendo que no início, quando foram consultar a atualização do aplicativo, estava aparecendo lá bloqueado. E agora apareceu desbloqueado. Então, eu recomendo você, se está bloqueado, faça uma consulta assim que eu acabe esse vídeo no seu aplicativo, tá? Teve gente que estava bloqueada no início da atualização e depois fez uma consulta nessas últimas 24 horas e apareceu lá desbloqueado. Inclusive, tem gente que vai receber retroativo. Eu disse, quatro a cinco listas nesse mês de junho. Desbloqueio, retroativo, inclusive desbloqueio para famílias grandes e também unipessoais, né? Aí tem lista de valigais, tem gente que vai receber valigais pela primeira vez agora, nesse mês de junho. E também tem a tal da regra de proteção. Então, muita gente que estava recebendo só a metade foi no CRAS, mostrou, comprovou que estava abaixo de R$218,00. O sistema foi atualizado e a data prévia deu resultado. Fez análise e agora muita gente vai voltar a receber o valor integral. Então, isso é muito bom. Por isso que eu sempre digo, faça uma consulta no seu aplicativo para você conferir isso aí. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Palavra para hoje, Alex. Tem, tem, né, gente? Palavra no livro de Mateus, capítulo 11, no verso 28, que diz, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. Quem diz isso é o nosso Senhor. O Senhor diz para você nesse momento, o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim. Você está cansado? Está oprimido? O Senhor está falando com muita gente nesse momento. Fique tranquilo. Fique calmo. Fique calma. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu, o nosso Pai, está dizendo isso, e eu vos aliviarei. Eu sempre digo que o segredo da vida é oração. Problemas, situações adversas, dificuldades, injustiças, tudo isso a gente passa, mas tem um segredo. A nossa fortaleza é o nosso Senhor. Eu sempre digo, nos momentos mais difíceis, é no momento que o Senhor está próximo de nós. E é importante, super importante, nesse momento você entender e pedir a Deus, Senhor, estou enfrentando dificuldades, doença, desemprego, problemas difíceis. Peça a Deus coragem, força, atitude para você vencer essas adversidades, esses problemas. Deus dá força para quem pede. Peça a Deus, bata a porta, para que essa porta seja aberta. Peça a quem pode lhe presentear, quem pode lhe abençoar, que é o nosso Senhor. Amém? Fica com essa palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lembre-se, nessa vida tereis aflição. Jesus disse isso. Nessa vida tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Muita gente chora, muita gente vai dormir com cabeça cheia de problemas. A palavra diz isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, venha amanhecer. A esperança para você, venha amanhecer. Tem uma solução que Deus vai mandar. Venha amanhecer. Se apegue a essa palavra poderosa. Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, minha irmã. Deus não te abandonou. Esteja sempre na presença do Senhor. Ore mais, persevere mais. Peça a Deus, Senhor. Quero estar sempre contigo, Pai. Independente da situação, do problema que eu esteja enfrentando, eu creio em Ti. Sei que Tu tem muito mais para mim. O Senhor é a nossa fortaleza, é a nossa rocha. Fica com essa palavra. Aliás, pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. É importante. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Faz a tua parte, que a minha eu faço. Amém, amados? Você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo? O nome de inscrever, se destacar de vermelho. Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Estou confiando em você, tá? Ó, nesses próximos meses, junho e julho, alguns CRAIs vão fazer visitas em domicílio. Famílias que estão precisando de receber essa visita, porque estão bloqueadas. Então, fique atento, tá? Muita gente será visitada nesse mês de junho e no mês de julho. Vários CRAIs, inclusive, já iniciou esse processo de fiscalização, de visitas casa a casa, tá? Então, principalmente aquelas pessoas que estão bloqueadas. Se chegar na sua casa, se conferir tudo certinho, você vai ser desbloqueado para voltar a receber já no próximo pagamento. Então, fique atento. Junho e julho, CRAIs está fazendo visita. Se você está bloqueado, está esperando alguma visita, é ficar atento a isso aí. Ok? Dia de bênçãos. A gente se encontra, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.